Olá meus amigos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Quem perdeu aí um tempinho na internet, quem passa pela internet, entra em redes sociais, já deve ter ouvido falar, com certeza ouviu falar do movimento Black Lives Matter, que tem chamado a atenção no mundo aí devido a divulgação que é feita e devido a violência dos atos que estão sendo feitos, principalmente nos Estados Unidos, mas é algo que está tomando corpo, não só nos Estados Unidos, mas em países como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, e vem crescendo, vem sim crescendo, por quê? Há muita divulgação em cima disso. Me chamou muito a atenção uma matéria hoje aqui do Renova Mídia, falando sobre esse movimento em Londres, onde uma das líderes esquerdistas do BLM, pede a criação de uma milícia negra. Vou colocar aqui na tela. Precisamos de uma milícia negra, diz esquerdista em ato do BLM. Antes de clamar por uma revolução, uma esquerdista do BLM afirmou que a polícia não é diferente da Korpus Klan. Tá certo? Uma das líderes de um protesto do movimento Black Lives Matter em Londres, capital do Reino Unido, pediu o fim do capitalismo e a criação de uma milícia negra para fomentar uma revolução. Vejam só, o que ela pede? Fim do capitalismo, a instalação do socialismo e a criação de uma milícia negra. Será que eles levam a sério o lema que eles dizem no nome do movimento? Vidas negras importam? Porque a criação de uma milícia negra vai levar a criação de uma milícia branca que vai combater. Óbvio que vai se perder vidas dos dois lados. Isso demonstra que eles não se importam com vidas. Seja ela preta, branca, azul, roxa, verde, rosa, eles não se importam. São descartáveis. E o mais engraçado de tudo isso, esses movimentos dependem de doações para viver. Doações de quem? De quem? Vou mostrar um dos maiores doadores aqui para vocês. Jorge Soros. Jorge Soros doa 220 milhões de dólares para a esquerda racista americana. A rede de organizações Open Society Foundation, fundada pelo metacapitalista Jorge Soros, anunciou na segunda, dia 13, a doação de 220 milhões de dólares para um grupo terrorista Black Lives Matter e organizações judiciais lideradas por negros com o suposto objetivo de combater o racismo e a brutalidade policial. Pois bem, por que que eu digo, suposto, está dizendo na matéria e ainda fiz questão de pôr entre aspas o racismo aí? Porque eles dependem do dinheiro de um homem branco dos olhos azuis para poder continuar o movimento deles. Então mostra que eles não estão se importando com vidas negras. Eles não estão se importando com a situação dos negros. Eles não se importam com nada disso. O que eles querem é uma revolução onde eles vão instalar uma nova ordem mundial. E para isso eles são, não digo os líderes, mas a parte do movimento mesmo são massa de manobra. Os líderes, eles têm ciência do que eles estão fazendo, têm ciência do que está acontecendo. Já os membros em si, o pessoal que vai para a briga, que quebra tudo, são apenas gado, massa de manobra. Eles servem apenas para manobras, para poder instalar essa nova ordem mundial que tem uma agenda até 2030. Faltam 10 anos para eles implantarem uma série de coisas que estão sim em atraso. É só você pesquisar no Google, colocar agenda 2030 da ONU, você vai no próprio site da ONU, onde você vai ter acesso à agenda. Diversos governos do mundo têm tentado implantar essa agenda. E é importante, é muito importante, e eu vou destacar para vocês também com uma notícia, que a gente aprenda, que a gente saiba a quem dar ouvidos. Eu, que estou aqui falando para vocês, vocês que estão aí me ouvindo, que são inscritos no canal, vocês têm ciência de quem vocês devem ouvir, de quem vocês não devem ouvir, o que tem por trás dos discursos implementados na imprensa. Vocês têm ciência disso, eu sei. A gente vê pelos comentários. Mas há pessoas boas, sim, há pessoas boas que estão sendo enganadas e manipuladas. E é a essas pessoas que vídeos como esse que eu estou fazendo, vídeos que o meu irmão faz, vídeos que o meu pai faz, vídeos que o Ravox faz, vídeos do Terça Livre, Essas pessoas precisam conhecer. Porque muitas dessas pessoas, ele tem aquela tradicional coisa de, olha, eu vou ler Uau, vou ler a Folha, vou ler Globo. Vou assistir a Globo, vou assistir a Bandeirantes. Mesmo que ele tenha canal por assinatura em casa, ele assiste Globo, ele assiste Bandeirantes, ele assiste CNN. Então ele precisa estar liberto disso. E é só com amizades que nós vamos conseguir influenciar essas pessoas para o bem. Sim, do mesmo modo que a esquerda faz com as pessoas levando elas para o mal, nós temos que ser exemplos e levar conhecimento a essas pessoas. Trazê-las para o caminho do bem. O que resume tudo é uma luta entre o bem e o mal. Entre os que querem uma vida livre, que querem viver bem, que querem trabalhar, que querem produzir. Contra aqueles que querem estar encostado, que, sabe? Ah, eu não preciso trabalhar tanto, o governo me dá uma parte. Ah, eu não preciso trabalhar, o governo me banca. Então é disso que a gente precisa. A gente precisa influenciar pessoas boas, que nós sabemos que tem, que são, sim, massa de manobra. Trazer essas pessoas para o caminho do bem. Para o caminho em que vai endireitar esse país e que vai atrasar ou evitar uma implantação da agenda da nova ordem mundial. É isso que nós temos que fazer. E eu vou destacar aqui com a notícia a importância de você mostrar esse vídeo, mostrar outros vídeos para essas pessoas. Porque eles têm que aprender quem eles podem ouvir, como eles podem ouvir, aprender a raciocinar, a pensar. Isso não se ensina na escola, infelizmente. Eles dizem que, olha, tem aulas de filosofia, mas eles não ensinam a pessoa a pensar. Eles não ensinam a pessoa a filosofar. A pessoa, ela segue aquilo que o professor de filosofia ensina, que ele aprende com outro professor de filosofia, que geralmente é de esquerda. Então a pessoa, ela se torna, como diz o Olavo de Carvalho, um idiota útil. Olha só, a notícia aqui também está no Renova Mídia. Líder de protestos contra a polícia dos Estados Unidos é preso por pornografia infantil. As pessoas devem ser muito cautelosas. Isso, uma autoridade local lá dos Estados Unidos. As pessoas devem ser muito cautelosas ao ouvir vozes que sugerem o corte no orçamento da polícia, diz a autoridade local. Por que temos que ser cautelosos, gente? Uma pessoa que é contra a polícia, que é contra o combate às drogas, cara, não precisa ser muito inteligente para saber que essa pessoa, ela tem algum problema grave. Ou ela usa drogas, ou de repente, como esse aqui, olha, eu não quero que financie a polícia, tem que diminuir o financiamento da polícia, tem que cortar o orçamento da polícia, mas por quê? Porque a polícia investiga e acha pessoas como ele. Então eles querem acabar com a polícia, não é porque a polícia é violenta, não é. Eles querem acabar com a polícia porque a polícia investiga, a polícia prende justamente esses culpados. É justamente essas pessoas que têm a voz mais, o grito mais alto contra a polícia, pode procurar, é certeza que ele tem rabo preso em alguma coisa. É certeza absoluta. O homem que organizou o protesto em New Hampshire, nos Estados Unidos, pedindo uma redução no orçamento da polícia, veja só, pedindo uma redução no orçamento da polícia, foi indiciado por pornografia infantil. Chris DeVries, 37 anos da cidade de Jackson, liderou um ato no dia 21 de junho que incentivava os participantes a andar de skate por uma estrada local para mostrar apoio ao movimento de extrema esquerda Black Lives Matter. Durante o evento, de acordo com o jornal Conway Daily Sun, DeVries declarou, se cortarmos o orçamento da polícia e dos sistemas penitenciários, porque eles não querem ninguém encarcerado, é uma maravilha, vai virar uma coisa de louco. Vamos chegar ao paraíso, né? Com todos os bandidos soltos. E dos sistemas penitenciários, todos nos beneficiaremos. Esses fundos podem ir para comunidades locais e serviços sociais. Olha, olha que causa nobre. É de tirar o chapéu. Vai descer uma lágrima aqui do meu olho. Então a gente precisa aprender e precisa, e eu digo a gente precisa, nós precisamos aprender na realidade. Por quê? Porque mesmo eu, você, pode ser enganado por alguém. Tem pessoas que têm uma índole mais que são muito convincentes. Pessoas que têm assim um carisma muito grande, ou que têm um, não sei, uma oratória que você vê aquilo e você se inflama. Fala, é isso que eu quero. São pessoas que soltam ali gatilhos mentais e pegam qualquer um. Se não fosse isso, boa parte das pessoas que levam o golpe aí não levariam. Porque muitas vezes as pessoas conhecem os golpes que existem e acaba caindo. Se não fosse isso, o golpe do bilhete premiado não era dado até hoje. Vocês entendem? É por isso que nós precisamos estar sempre em aprendizado. Nunca dizer assim, olha, eu já sei. Não. Estou sempre aprendendo. E é isso que eu peço a vocês. Levem esses vídeos a pessoas que vocês sabem que são boas pessoas. Para que eles abram os olhos. Mostrem essas notícias. Entrem lá no Renova Mídia, Conexão Política, Terça Livre, Infowars. Você tem diversas... Diversas críticas nacionais. Tem diversas opções para mostrar boas coisas para as pessoas. Mesmo em veículos de esquerda, você consegue mostrar coisas que vão tirar as pessoas da esquerda. No meu Twitter, se você entrar lá, está aí embaixo aí na tela, arroba Daniel Barros 38, você vai ver que eu publiquei uma notícia do El País, da Argentina, dizendo que a Casa da Moeda de lá está imprimindo dinheiro 24 horas por dia. Você sabe qual é o futuro disso? Inflação como na Venezuela, gente. É as pessoas fazendo como na Venezuela. Daqui a pouco vão estar jogando dinheiro no lixo. Literalmente. Porque não vai ter nenhum valor. Com a desculpa do Fique em Casa. Estão mantendo as pessoas em casa e imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro. Sem um rastro de investimento, sem um lastro para o dinheiro que está sendo impresso. Então, é isso que eu estou dizendo. Levem esses vídeos. Esses vídeos são as pessoas que precisam ver essas coisas, gente. Tem muita gente boa que está sendo influenciada por Globo, que está sendo influenciada por UOL, por Folha. Então, é essas pessoas que nós temos que visar. Não adianta você mostrar esse vídeo para uma outra pessoa de direita e morrer ali. Não, mostre para as pessoas que necessitam saber. As pessoas que não têm esse conhecimento, mostrem para elas. Vamos tirar, vamos levar a luz para essas pessoas, está certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima. Lembrando, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre a Rede Globo. A queda da Rede Globo. Ah, gente. Vocês vão ver que a queda vai ser grande. Muito grande, está certo? Um grande abraço aí. Até a próxima.